Olá, tudo bom? Bom, hoje nós vamos ter a nossa quinta aula no módulo de Inglês Instrumental. Eu sou o professor Eduardo Lincoln e vou mostrar para vocês, no tópicos do dia, um exemplo de texto técnico, documentos também, informe, formulário, budget, orçamento, resume, currículo, university degree, diploma, drive, rice, carteira de motorista. Vamos lá? Temos aqui um texto e nele nós vamos usar as técnicas de leitura, técnicas que vocês aprenderam nas outras aulas. Vamos tentar usar as palavras cognatas, as falsas cognatas, as pistas tipográficas, palavras repetidas, o prediction, marcadores de ideias. Vamos, através dessas técnicas, tentar entender esse texto. Porque, com certeza, em algum lugar depois, no seu trabalho mesmo, você vai precisar fazer a tradução de um texto em uma língua estrangeira e, com as palavras técnicas que vocês estão aprendendo ou aprenderam, na verdade, vocês têm capacidade de entender aquele texto. Só usando as técnicas, sem precisar falar inglês. Está certo que você não vai conseguir traduzir tudo ao pé da letra, mas que você vai entender o texto, você vai conseguir e vai, com certeza, ter uma ótima eficiência. Ok? Vamos lá. De cara, eu procuro uma palavra cognata, uma palavra, uma falsa cognata, ou posso procurar também uma pista tipográfica, um numeral. Já vemos que não temos figuras, não temos um numeral. Podemos ver que as palavras, a maioria está em negrito. O que chama atenção? Temos palavras, mais cinco palavras que estão na cor azul. Então, elas são importantes. Logo no título, temos auto-mecânique. Então, quer dizer que esse texto pode estar falando sobre mecânica. Mechanic é uma palavra cognata. Auto também. Então, auto-mecânica. Na primeira linha, você observa que tem a palavra repetida. Ok? Temos mecânica. Aqui. E aqui novamente. Auto-out também. Auto-mecânica. Auto-mecânica. Temos a palavra works. Que significa trabalho. Temos a palavra, temos a palavra cars. Car novamente. Tem no plural e tem no singular. Temos parts. Que é uma cognata. Parts. Special. Também uma cognata. Especial. Car. Make. O verbo to make, no caso. Fazer. Carro. Trabalho. Temos aqui uma parte da gramática, que é do sufixo e apixos, né? Diferentemente. Diferentemente. Temos modification. Palavra cognata. Ok? Modificações. Mechanics. Auto-mecânicas. Novamente. Então, quer dizer, nesse texto, observem que tem muita palavra cognata e também tem palavras repetidas. É assim que vocês têm que fazer. Peguem o texto. De cara, parece um bicho papão, um monstro. Caramba, não estou entendendo nada. Está escrito aí. Mas, com as palavras, com as técnicas de leitura, você vai matando. Ok? Temos o verbo can, que é o verbo poder. O verbo can. O no, que é saber. Diferent. Diferente. Temos partes novamente. Car, work. Temos aqui, ó, o pronome. Pessoal, they. Ok? Temos specific, uma palavra cognata. Temos one, né? Que é o número um. One. One specific. Uma especificação. Parte do carro. Do carro. People. Pessoas. Também, pessoal, podemos utilizar as palavras que nós já sabemos. Com certeza, algumas palavras em inglês, nós já vimos isso antes. Como people, que são pessoas, vão te ajudar também a fazer essa tradução. Novamente, aqui, insiste na repetição do auto-mecânico. Temos aqui reasons, que é razões. Many reasons. Many, são muitos. Geralmente, muitas pessoas já viram essa palavra many. Novamente, aqui, temos o pronome. Lembrem-se, quando ele está sozinho, tem, você não observa aqui, que não tem ar aqui. Quando eu dei ar, tem o pronome mais o verbo. Ok? Seria eles, são. Aqui não. Aqui só tem de, então são, é apenas eles. Ok? O carpe, muito repetitivo, né? O new é novo. Novamente, o port. Novamente, o pronome. Dei. Para quem conhece, nós temos aqui o need, que é precisar. Nós temos o find, que é encontrar. Nós temos o wrong, que é errado. Nós temos o pronome possessivo, they're. Lembram? Nós temos o pronome pessoal, they. Temos o verbo querer, que é want. Temos, something, alguma coisa. Novamente, o new. O car. Make, fazer. Mechanics. Aulas, é sempre. Work, trabalho. Então, college, college, é chamado, chamado, garagens. Aqui, é passado, de make, que é made. Novamente, work. É o automecanics. Ok? Então, é assim que vocês têm que trabalhar um texto com as técnicas de leitura. Vocês ramiscam, né? Se vocês estiverem fazendo uma prova, ou estiverem fazendo um trabalho, vai fazendo, vai separando as palavras, para poder fazer esse entendimento do texto. Ou de manual, ok? No manual, geralmente, você não vai encontrar a parte da gramática, pronome possessivo, pronome pessoal, verbo, tipo de... Você não vai encontrar. Você vai encontrar numerário, vai encontrar figuras, vai encontrar... Outras coisas que vão te ajudar a entender o texto. Outras partes das técnicas que vão te ajudar a entender. Ok? Ok. Nós observamos também, quando chegamos nesse texto, nós vimos aqui o mechanic, que está com a letra azul. Temos também cars, modifications, specialized, garage. Mecânico, carros, modificações, especializações, garagem. Ok? E, através disso aqui, que nós rabiscamos, ele está querendo dizer que a auto-mecânica trabalha com carros, né? Special car, que é carro especial, trabalha diferentemente, modificações, auto-mecânica, sabe, diferente, trabalhos. E, assim, você vai montando, palavra por palavra, para poder fazer um entendimento do que o texto está querendo te dizer. Nesse texto aqui, especificamente, ele está falando sobre a mecânica, né? As pessoas vão para a auto-mecânica por muitas razões, né? Então, através dessas partes que nós vamos separando, nós vamos tentando entender o que o texto está querendo dizer. Ok? É... A tradução para vocês, né? O mecânico de automóveis é um mecânico que trabalha com carros e mudanças especiais de carros, que fazem o carro funcionar de maneira diferente, chamada de modificações. A mecânica automobilística pode conhecer tudo sobre as diferentes partes que deixam o carro funcionar, ou pode se especializar em um tipo específico de peça ou carro. As pessoas recorrem à mecânica de automóveis por vários motivos. Elas podem precisar de ter uma peça nova para o carro, podem precisar descobrir o que há de errado com o carro, ou podem querer adicionar algo novo ao carro para torná-lo melhor. A mecânica de automóveis quase sempre trabalha em locais chamados garagens, feitos para o trabalho que a mecânica de automóveis faz. Ok? Então, eu deixei lá naquela parte separado, assim, as pistas que eu achei, sublinhei, tive mais ou menos uma vaga ideia, e eu pude saber mais ou menos o que daquele texto estava falando. É a mesma coisa que vocês têm que fazer quando encontrarem um texto mais complexo. Beleza? Eu trouxe também, hoje, para vocês, modelos de documentos. Aqui também não tem desenho, aqui não tem nada que possa chamar muita atenção. Lógico, eu olho assim e eu vejo que eu preciso preencher. Então, seria um formulário, né? Aí eu vou tentar encontrar as palavras, forma, forma, e-mail, né? We, pronome. Requested, né? Inquisitor, you, você. Opa, então, vai querendo dizer que é um formulário que nós inquisitamos. E, assim, a gente vai tentando entender o texto, né? Então, na primeira, temos aqui o name, que é o seu nome. Depois, temos surname, subtense. Então, se eu tenho o nome primeiro, então, vai ser sob o nome. Company, nome da companhia. Address, uma palavra cognata. É o endereço. Você vai colocar aqui esse endereço. Esse endereço. Temos aqui o postcode, que é o código postal. Tem o postaddress, que é o código do endereço. Endereço, tá? Country. Vai aqui, tentar colocar... Não, vai colocar o país, no caso aqui, nós seríamos o Brasil. Põe e-mail. Não tem errado, é esse. Phone, telefone. License number. Se tiver algum número da sua licença, põe aqui também, ok? Esse aqui é um formulário de aplicação, tá? Um formulário que está pedindo os seus dados, ok? O que ele está dizendo é que é quando você tem um upgrade, né? Que é em faculdade, um grau maior, você vai colocar aqui também. Porque, geralmente, quem tem o AB, que tem formado em Direito, tem um número, quem é médico, põe um número também. A maioria das graduações tem um número específico, ok? Então, você vê que nesse orçamento é de alguém que ele vai fazer, separar o que ele gasta durante um mês. E aí, vai fazendo, separando, né? Housing, né? No caso, habitação, aluguel, R$ 1.100. Aqui, nós temos também o seguro locatário, né? R$ 20,00. Temos aqui, utilities, né? Uma palavra cognata, utilidades. Electricidade, gás, water, água. Cellphone, internet, Netflix ou Hulu, né? Ele paga R$ 20,00, né? Temos também aqui, comida. Na mercearia, ele gasta R$ 500,00. Ir em out, comer fora, né? Deve, ou fazer um lanche, então, ele almoça fora, gasta R$ 100,00, um mês. O débito. Ele tem um cartão, né? Credit card 1. Credit card 2. Ele tem dois cartões, no caso. Tem também, empréstimo de estudante, ele paga também R$ 125,00. E também tem o pagamento extra, né? De algum débito que ele tem, R$ 275,00. Extra Debt Payment. Observe, pessoal, que a maioria das palavras são cognatas, né? Debt, credit, extra debt payment, student, é uma palavra que você já conhece, né? Gas, electricity, cell phone, que é celular, ok? Aqui ele já separou por mês, ó. Aí ele colocou personal, MISC, né? Que seria um pessoal variado. Life insurance, seguro de vida. Entertainment, que é entretenimento. Fun money. Esse fun money, é fun, significa diversão, money, dinheiro, né? Vocês sabem. Seria, acho que, um dinheiro para que ele... Além do entretenimento... O entretenimento é cinema, teatro. Talvez ele se formando em uma praia, para uma piscina, né? Então, me gasta isso aqui também. Aqui esse Burf or Cushion. Esse Burf é, acho que, amortecedor, né? Deve ser para o carro, porque ele deve ter utilizado. Cushion, como ele fala. Então, ele utilizou fazendo repares no carro, eu creio. Transportation, palavra cognata. Car payment. Pagamento do carro, 300 reais. Gasolina. Tols, ferramentas. Repares de pneus, 50. Repares and tires. Auto insurance. Que também, que é seguro do automóvel, né? Aí, ainda vem ainda, birthdays, aniversários, né? Christmas, Natal, pets, que ele deve ter animais também. Medical Dental Vision, 50. Ainda tem aqui, uma parte de doação, ok? Que ele ajuda. Giving charity. Então, isso aqui seria um orçamento, caso algum trabalho na área de contabilidade, vai ver mais ou menos, vai ter mais ou menos uma base de como é um budget. E, por exemplo, eu trouxe também para vocês, de cara, você olha assim e vê que isso aqui é um certificado, né? De graduação de alguma coisa. Você sabe de quê? No caso, é um university degree, né? É um certificado de graduação em faculdade, ok? E, Certificate of Achievement, né? Certificado de realização, né? The certificate is proudly presented for honorable achievement. Certificado, orgulhosamente, presenteado por uma realização honrosa por John Kiss-Siglison, ok? Então, você vai procurando as pistas. Certificate, certificado. Certificado, aí você não sabe o que significa achievement. Diz este certificado. Esse aqui você não vai saber o que significa. Então, você vai... Nesse caso aqui, não tem muito o que errar. Porque você vai saber que é um certificado, só não sabe se é de uma universidade, se é de um curso técnico, né? Mas, é fácil. Ok? O Drive License. Você olha assim, não tem... Não tem muito... Não tem nem foto, né? Mas, tem desenho, tem um coração, tem a classe, tem a bandeira dos Estados Unidos, tem os números, tem um nome, Lisa Mona, né? Temos aqui, 2345, any place, any town, New York. Opa! Então, isso aqui pode ser o endereço, né? O número do endereço, né? Dobe seria a data de nascimento, né? A classe do... Da carteira é a classe B. O ID é o número da identidade, ok? Aqui, SWIT é a data que ela foi produzida, né? A carteira. E aqui, SPIRES, é a data que vai expirar, ok? Então, no caso aqui, state-estado, né? Você vai matando as escadas, né? Drive License, né? Licença de motorista, carteira de motorista. Então, através dessas pistas, pessoal, você vai matando, você vai entendendo muitos documentos, muitos textos. Vocês vão usando as pistas tipográficas, os próprios cognatos, todas as técnicas de leitura. Com certeza, vocês vão conseguir identificar, vocês vão conseguir entender o texto. Vocês, às vezes, é claro, vão encontrar textos bem complexos, que talvez você não entenda, né? Se você for para a área da indústria, você vai ver aquele texto completamente técnico. Mas, você vai lembrar das técnicas de leitura, opa, vou lembrar dos numerais, das pistas tipográficas. E você vai matando. E tem texto que você não vai precisar usar gramática, não é? Nesse caso aqui, desse documento, o que você vai precisar usar gramática? Você vai ver numerais, você vai ver uma figura de um coração aqui, vai ver a bandeira dos Estados Unidos, né? São Carlos, em caso aqui, a figura, né? Então, se está a bandeira, então está remetendo que é uma carteira de motorista de lá. Ok? Se fosse a nossa, seria com a bandeira do Brasil. O nome da pessoa, Liza, Liza Mona, né? E assim, você vai matando algumas questões, né? No seu entendimento, entendendo mais como você vai utilizando as técnicas de leitura. Ok? Eu trouxe também, vou ser feliz aqui para vocês, para vocês terem uma certa noção, né? Aqui temos o helmet. No caso, se você ver de cara, lógico, você olhando, vai saber que é um capacete. Um heeling protection, que é a proteção dos ouvidos. E o proactive coelhose, que é a proteção dos olhos, que é um óculos de proteção. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha contribuído mais um pouco para vocês, para vocês terem tido mais uma certa percepção. que, com as técnicas de leitura, é possível, sim, vocês fazerem uma tradução, uma língua estrangeira, um texto escrito na língua estrangeira. E quero agradecer a vocês e finalizar a nossa aula. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.